Quase morreu. Quase morreu. Agarro, velho. Você viu, Rafa? Eles quase morreram? Ah, eu tô cortando atenção aqui e não sei se eu tô errado, mas eu acho que o abacaxi tá dando a chá de vinho faz muito tempo pra baixo. Moedas. Aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou no Tibia Coins? Pensou em Moedas? Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Crash Game. Hilo. Sportsbet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em BlackTalon.online. Música 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 foi detectado boa e aí o raro é você Carol e eu peguei um eu traguei um eu traguei duas em só mais uma esse vai ser meu também também disputado foi e fraguei as três o arzane easy gg easy aí fica bom hein pena que esse vale pouquinho engraçado mano que susto sorte que não tava um bicho eu morri não vi caramba não creio mas foi de realmente é hoje velho é hoje maluco hoje nós vai pegar é assim Luizão continua no zero a zero eu não queria falar nada não não é só Luizão não velho eu também ó agora hein tropei a terceira chowder plate porra puta que pariu velho esse boss é o meu boss porra caralho velho puta que pariu velho afemaria comecei bem viu primeiro boss que cu rapaz tá doido e aí chama no drop tá doido tá doido tá doido tá doido E aí, corre no bueiro, no bueiro é tão fácil. Bora no bueiro, Diogo, bora no bueiro, bora no bueiro, bora todo mundo, bora todo mundo. Bora, bora, bora. Como se eu montar só um bueiro? Bora, bora pro bueiro, vai. Ainda bem, não, é o medo, é o medo. Dá um medo, dá um medo, é muito medroso, cara. Vocês são muito medrosos, cara. Oxe, que porra é essa? Meu Deus, como eu peguei Red, mano. Mano, não sei, cara. Mano do céu, não acredito, velho. Vem cá, pega meu zíper, vem cá, vem cá, rápido, 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 rápido. Fica assim, não sai, não sai. Vou matar esse aqui antes de morrer, vou matar esse aqui. Eu matei o cara! Fica assim, fica assim, fica assim, eu vou matar esse aqui também. Fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Vou matar todos, fica assim. Não sai daí, tá? Não sai por nada. Calma, pô, deixa eu matar. Chama todos, chama todos, deixa a vida todos. Mano, como que eu peguei Red? Fala aí, rapaziada. Tu quer sair, Natan? Tu quer sair? Tu quer sair, é? É melhor lurar, mano. Aqui a gente tá sei que eu não posso lurar. Mata todo mundo dele, mano. Ai, ai, tô muito tapado, muito lindo. Ah, não dá. Tô sem mania. Não, não, tá assim não. Tô fudido, tô fudido, tô fudido agora. Não tem como sair daqui não, pita doido. Gente, morri! Gente, morri! Porra, mas eu peguei Red, mano. Joga aqui. Pô, se Red toma full blaze, é? Red toma full blaze? Ah, não sabia, não sabia. Agora, como vai, gente? Não acredito, não. Famosa Disney World. Irmão, meu irmão, mano, nem sabia que essa porra tava sem justo, velho Nem sabia que essa porra tava sem justo, papo reto, mano Alguns segundos depois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.